Agora a gente vai falando sobre vacinação, um outro dado preocupante, gente, porque infelizmente muitas crianças ainda não tomaram a vacina contra a paralisia infantil, a vacina da poliomielite. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Humberta Zambuja, que é a coordenadora do setor de imunização. Humberta, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana, eu que agradeço o convite, é sempre uma honra estar aqui com vocês nessa manhã agradável de segunda para a gente estar falando sobre a campanha de vacinação. Pois é, Humberta, o que acontece agora também a vacina, a gotinha, tradicional gotinha, que é tão simples, né, que os pais sempre levaram seus filhos para tomar, o que acontece que esse ano os pais não estão levando os filhos, Humberta? É que, na verdade, Ana, desde 2015 nós não temos no Brasil uma campanha exclusiva de poliomielite, né, a campanha da gotinha. Então, eu acredito que a população esqueceu, né, dessa campanha, deste assunto. O que nós vínhamos tendo anualmente era a campanha de atualização do cartão vacinal. Então, o que acontecia? A pessoa chegava lá na unidade, né, no dia da campanha, o cartãozinho estava em dia, a gente falava parabéns e a pessoa não tomava, né, a criança não tomava a gotinha, porque estava em dia. E esse ano a política, né, governamental para a vacinação foi voltar, mesmo que esteja tudo em dia, voltar a tomar a gotinha. Então, acho que as pessoas esqueceram. Eles falaram, ah, não, nem vou levar porque chega lá, tá tudo ok, vocês não vão fazer nada. Só que esse ano voltou. Então, mesmo que esteja tudo em dia, nós temos que fazer a gotinha só, que é a campanha exclusiva de polio, né. Então, uma meta que o Ministério nos coloca, que é de 95%, até agora o município está aí com uma cobertura de 35%. Quantas crianças têm que ser vacinadas contra paralisia, Humberto? Em torno de 7 mil crianças, Ana. Até agora nós vacinamos 2 mil. Então, nós estamos aí com déficit no município de 5 mil crianças para serem vacinadas com a vacina da polimielite, né, entre 1 a 4 anos, até agora o dia 9 de setembro. Bom, e existe a possibilidade de prorrogar essa campanha, Humberto? Nós acreditamos que sim, Ana, porque quando você pega, né, a cobertura do Brasil como um todo, o Brasil não está ainda nem em 30%. O Brasil inteiro está abaixo a vacina contra paralisia? É para ser 95% e está em torno de, né, menos de 30% até agora. Então, a gente acredita que pode ser que prorroguem. Então, aquelas pessoas que ainda não conseguiram levar o seu bebê menor de 4 anos, né, de 1 a 4 anos, vai ter oportunidade de estar levando. Mas não pode deixar de levar, porque a gente não pode permitir que a polimielite reintroduza no Brasil, sendo que a vacina está aí gratuita e disponível em todas as unidades. É verdade. A gente sabe, né, Humberto, quem conhece pessoa que já teve paralisia infantil sabe das consequências. É claro que no Brasil há quanto tempo não se registra casos. Mas é por isso mesmo que tem que tomar a vacina para que isso não volte, né, Humberto? Exatamente, Ana. Você vê, o último caso no Brasil foi em 1994. Depois disso, nós não tivemos mais casos de polio, né, tanto que ela é considerada erradicada. Só que ela está rondando, né, o vírus da polimielite está rondando aí o mundo. Ela é uma doença endêmica em regiões como, por exemplo, o país como o Paquistão, o Afeganistão. Ela está lá presente, né, porque as equipes de imunização não conseguem penetrar, não conseguem adentrar no interior do país por conta da guerra civil daquele território. Mas o que a gente está percebendo? Que o vírus está ganhando o mundo. Israel, que é uma nação, né, que foi ponta e foi vanguarda na vacinação contra o Covid, já registrou este ano um caso positivo de polimielite. Nos Estados Unidos e Nova Iorque também teve um caso em um adulto. E também foi encontrado o vírus da poli-sevagem no esgoto de Londres. Quer dizer que o vírus está rondando o mundo, então a gente não pode permitir que ele reintroduza aqui no Brasil. E a única forma, por isso mesmo as autoridades sanitárias estão preocupadas e voltou a campanha de polio aqui. Então a única forma de nós realmente fazermos uma barreira sanitária para impedir que o vírus retorne é a vacinação. E por isso a Gotinha retornou este ano aí a todo vapor. Humberto, você acredita que após a pandemia, após a Covid, em que, enfim, gerou toda uma polêmica em torno da vacina contra a Covid, fez com que outras vacinas também tivessem essa baixa procura, enfim, muita fake news, muita desinformação a respeito dessa vacina. Você acha que após essa questão da Covid foi com que se reduziu o número de pessoas procurando para vacinar? Sim, Ana. As vacinas do calendário nacional, elas são vacinas já consagradas, que estão aí há mais de 30 anos, protegendo crianças e adultos no Brasil e no mundo contra as doenças imunopreveníveis, aquelas doenças para as quais existem as vacinas. Então já são vacinas consagradas. Até 2019, a nossa cobertura no município para as crianças menores de 2 anos era mais de 100%. Nós tínhamos ali aquela cultura já de levar o bebê, de colocar em dia, de estar levando a criança para vacinar. Após a pandemia, o que aconteceu? As pessoas sumiram, as pessoas desapareceram. Foram 2 anos aí que é uma lacuna, parece que aconteceu no mundo. E no Brasil não foi diferente, as pessoas desapareceram. As crianças sumiram, as gestantes sumiram. As puérperas desapareceram, por conta da cultura do fique em casa. As crianças não deixaram de nascer, mas elas ficaram em casa, elas sumiram. Então os números caíram lá embaixo. Então a gente vinha com uma média de 120% de cobertura vacinal para as vacinas de rotina. O que aconteceu? O que aconteceu em 2019 vinha bem, em 2020 caiu para 70%. Em 2021, 76%. Hoje, em 2022 até agora, nós estamos aí com sofríveis 80%. Então a gente está percebendo que as pessoas perderam aí a cultura de se vacinar, elas desapareceram. Além de que a vacina do Covid é uma vacina nova, que está aí ainda em produção há pouco tempo. Dois anos é muito recente, quando você fala em histórico de vacina, dois anos é um período muito curto. Então o que acontece? É uma vacina que quando ela começou, ela não era registrada ainda, não era regulamentada. Então as pessoas ficaram assustadas, né? Mas ao mesmo tempo, nós nos sentimos obrigados a tomar, porque era a nossa única chance de não morrer de Covid naquela época. Então a gente teve que aderir. Muitas vezes as pessoas aderiram sem querer, sem gostar da ideia, mas aderiram. Só que as vacinas da rotina, elas já são consagradas, né? Para você ver, a vacina da varíola, por exemplo, ela foi a primeira vacina a ser produzida no mundo. A varíola foi erradicada no mundo na década de 80. Então desde lá, nós nem utilizamos mais a vacina da varíola. Quer dizer, já é um histórico consagrado que nós temos. Então a gente tem que retomar a nossa confiança no sistema vacinal e entender que as vacinas estão aí para nos proteger, proteger a nossa criança. E quando a gente fala da poliomielite em específico, ela é uma doença incapacitante para o resto da vida. Vai morrer de polio? Provavelmente não vai morrer de polio. Mas vai se tornar aí um adulto com sequelas graves. Não só pela questão da paralisia dos membros inferiores das pernas, mas ela pode subir também e vir a dar uma paralisia aí dos músculos respiratórios. E a pessoa pode sim morrer por falta de respirar. Então ela é uma doença grave, incapacitante, que for erradicada. Só que nós não podemos permitir que ela voltar. E qual é a nossa única arma? A vacinação. A gotinha. Duas gotinhas que podem aí salvar uma vida. Tão simples, né? E o que vocês pretendem fazer, Humberto, para poder conseguir atingir essa meta, atingir esse público? A gente não pode desistir, né? Nós temos que lutar sempre. Então, além de contar aí com todo o apoio da mídia, da nossa imprensa, que é uma imprensa séria, que leva a notícia, a informação correta para combater as fake news, além disso, nós estamos divulgando no site da Prefeitura. E também nós estamos, já fomos, Ana, já fomos antes do dia 20, que foi o dia D, porque nas duas semanas anteriores nós fomos nas unidades escolares do município. E agora nós estaremos retornando nas unidades escolares, tanto ali, né? Nas seis, como também nas escolas do município, onde tem crianças menores de cinco anos, nós estaremos indo fazer a gotinha. Então a gente pede, primeiro, a permeabilidade da educação para nos receber, porque são grandes parceiros, a Secretaria da Educação é parceira nossa. Então a gente pede aos diretores a permeabilidade para a nossa equipe entrar na unidade escolar e também pedimos a adesão da família para quem envia o cartão de vacina da criança, que é a forma que a gente entende que eles estão autorizando a vacinação. Nós não vamos fazer nada obrigatório, não existe esse negócio de obrigatório, nós não vamos pôr nada goela abaixo. É importante que o pai, que o responsável pela criança, ele autorize a vacinação com a gotinha. E para isso, o que ele precisa fazer? Enviar a caderneta de vacina para que a gente possa vacinar o bebê com a polio e ver se existe alguma vacina em atraso. Nós vamos, então, mandar um bilhetinho, né? Dizendo, ó, está em atraso, procura uma unidade. Então nós não faremos vacina injetável nas unidades escolares. Tão simples, né? A gente vê os funcionários indo atrás, tendo que ir à escola para vacinar as crianças, né? Deveria ser o contrário, né? Os pais que deveriam procurar as unidades de saúde para proteger o teu filho. Se você ama teu filho, faça isso, leva a criança em uma unidade de saúde. Todas as unidades têm a vacina, Humberta? Todas. E agora, com o programa Vacina Mais, Ana, as unidades estão vacinando. Da 7 da manhã, que é o horário que abre a unidade de saúde, né? A sala de vacina abre às 7 até às 19 horas. Até às 7 da noite, né? Tem oportunidade para vacinar a atenção, levar ao bebê. Não tem desculpa, né, Humberto? Exatamente. E até o sábado também teve o pessoal do Rotary também. O Rotary criou um parceiro aí dessa campanha. O pessoal esteve percorrendo os bairros da cidade também, né, Humberto? Sim, eles percorreram bairros, eles foram no shopping, fizeram a panfletagem. Então a gente agradece muito aí ao Rotary que está nos auxiliando. A gente sabe que o Rotary Internacional, ele é um grande parceiro no combate à polio no mundo. E o Rotary aqui do município está, sim, né, nos ajudando, né? O Rotary Costa Leste tem panfletado, tem ido nas casas, tem nos ajudado. Foi no sábado, no dia da campanha. Então nos ajudado aí a fazer essa propaganda. Porque tem gente, Ana, que está dizendo que não sabia que estava tendo campanha de vacinação contra a polio. Então a gente precisa da mídia nos ajudando. O Rotary está nos ajudando a levar essa informação, essa divulgação. Mas é importante que a população venha a aderir e principalmente que libere, né, a carteirinha para a criança ser vacinada. É, gente, está aí mães, né, às vezes se você trabalha, não tem tempo, enfim, é só mandar a cadeneta, né, para a escola na mochila do filho ali com autorização para que teu filho possa tomar a vacina na própria escola. É gotinha, gente, não vai ter reação nenhuma, né, Humberto? Não tem esse problema, não é a vacina contra a Covid que gerou toda essa polêmica, é uma vacina tão importante para as crianças. E as unidades funcionam também no horário do almoço, né, Humberto? Sim, é das 7h às 19h direto, não fecha para o almoço, exatamente. Quanta facilidade, né? Então, nós não levaremos injetáveis na escola, vai ser só a mesma gotinha. A única contraindicação, Ana, para não tomar mesmo a vacina da gotinha é se tiver com febre ou com vômito, mas essa criança também nem vai para a escola, né? Com febre, vômito e diarreia não pode ir para a escola. É a única contraindicação para não tomar. Fora isso, não tem contraindicação, não tem problema, não tem evento adverso. Nós só vamos fazer na criança a partir de um ano, ela já tomou as três doses iniciais da vacina injetável. Então, não tem risco de ter evento adverso nenhum. É só levar o bebê de um a quatro anos com a carteirinha para que a gente possa vacinar. E a escola vai estar divulgando a data, né, para que a família leve a carteirinha. Então, não vai ser nada, assim, surpresa. Vai ser tudo com agendamento, com cronograma anteriormente divulgado. As demais vacinas também continuam sendo disponibilizadas? Sim, todas as vacinas estão tendo, não está tendo falta, estão disponíveis na unidade. Então, se tiver com algum atraso, vai o bilhetinho para que a família procure a unidade para atualizar aí o que estiver precisando. Que bom! Diferente de outros locais que a gente vê falta de vacina, em Três Lagoas não falta vacina. Pelo contrário, falta o paciente lá para tomar a vacina, né? Obrigada, viu, Humberto, pela sua presença, viu? Eu que agradeço, Ana, e uma boa semana para nós, né?